Acontece nesta quarta-feira o primeiro teste sonoro periódico da Sirenes do plano de ação de emergência da usina hidrelétrica de Aimorés, na cidade de Aimorés, em Minas Gerais, e de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Os testes ocorrerão daqui a pouco, a partir das duas horas da tarde, com acionamento da Sirenes, simultaneamente. Cada toque terá duração de aproximadamente 20 segundos, seguindo o mesmo padrão de testes anteriores, com mensagem de voz e som musical. A partir de agora, esses testes ocorrerão mensalmente, sempre na primeira quarta-feira de cada mês. Está aí, é um teste, é uma precaução, treinamento padrão.